Muito bem, estamos aqui para dar continuidade a essa obra, a visão panorâmica do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro visionário, onde João teve diversas visões. E nós estamos comentando esse livro para você, para aumentar o seu conhecimento no livro do Apocalipse. Nós agora estamos no Apocalipse, capítulo de número 7. O Apocalipse, capítulo 7, é um capítulo parênteses entre a abertura do sexto selo e do sétimo. Nós vamos ter pelo menos três capítulos que são parênteses e talvez um outro verso também, antes de introduzir um novo assunto. Então, no capítulo 6 do Apocalipse, seis selos foram abertos. E agora, entre a abertura do sétimo selo, nós temos o primeiro capítulo parentético, ou seja, um parênteses, cria uma suspensão. Imagine um filme quando está no clímax daquela imagem que você quer ver acontecer. De repente, muda a cena e vai falar de outra coisa. Não quer dizer que essa outra coisa é totalmente fora, é uma continuação do mesmo coisa. E aí, depois volta para o capítulo 8, onde é a abertura do sétimo selo. Então, vamos explorar um pouco o capítulo 7 do Apocalipse, acerca do que vai acontecer aqui nesse primeiro parênteses entre a abertura do sexto selo e do sétimo. Lemos assim em Apocalipse 7. Depois dessas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Quatro anjos retendo os quatro ventos da terra, ou os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos. Muito bem, aqui nós falamos dos ventos no Apocalipse. Os ventos é interessante, os quatro cantos da terra, certamente aponta para os quatro pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste, norte, sul, leste e oeste. Ou, como a Bíblia fala, oriente e ocidente é o que a Bíblia usa, mais do que o leste e o oeste. Quatro ventos, interessante, não é? Acredita-se que existem quatro ventos mesmo que circulam na terra. O vento norte é o vento que limpa o ar. Ele traz o frio, ele também afugenta a chuva. Ezequiel, capítulo 1, 4, fala desse vento norte. E nós colocamos aqui no nosso livro, onde menciona o vento norte. Ezequiel 1, 4, eu vou ler para você aqui as referências que nós colocamos. Você deve ir uma a uma e ler todas elas, porque isso aumenta o seu entendimento das escrituras. Então, olha só, Ezequiel 1, 4. Está escrito assim, Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Note que o vento tempestuoso vem do norte. E uma grande nuvem com fogo a revolver, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa, cor de ambar, que saia dentro do fogo. Aqui, esse vento norte, traz um vento tempestuoso. Livro de Provérbios, capítulo 25, verso de número 23. Provérbios 25, 23, lemos. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida faz irada. Interessante. Já Salomão dizia que o vento norte afugentava a chuva. Livro do Jó, capítulo 37, também fala do vento norte. Jó 37, verso 21 e 22, lemos assim, E agora não se pode ver o sol que resplandece nos céus, mas passando o vento e purificando-os, o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Então, o vento vem e purifica. O vento vem e afugenta a chuva. E justamente o vento é retido para que não viesse sobre o mar, a terra e as árvores. Outra coisa, outro vento diferente é o vento sul. O vento sul, ele aquece. Amadurece o fruto, assopra aroma e calma. Lucas, capítulo 12, verso 55, nosso Senhor Jesus falou do vento sul. Olha o que Jesus fala aqui do vento sul em Lucas 12, 55. Ele diz assim, E quando assopra o vento sul, disse, haverá calma e assim sucede. Então, o vento sul traz a calma. O vento sul assopra essa calma e traz também, amadurece o fruto. Lemos também em Atos 27, verso de número 13. Olha só o que lemos aqui, Atos 27, 13. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo a vela, foram muito perto, costeando. Então, o vento sul é o vento mais calmo. Temos também o vento oriental, que é o vento vindo do deserto. Normalmente, ele é muito seco e faz murchar as ervas. Jó, capítulo 1, verso 19. Lemos em Jó, capítulo 1, versículo 19. A Bíblia fala dos quatro ventos. Vento norte, vento sul, vento oriental. Jó 1, verso 19. Está escrito, Eis que o grande vento sobreveio além do deserto. Norte, vento além do deserto. Os quatro cantos da casa, o qual saiu e morreram os jovens. Esse vento, ele soprou e derrubou a casa onde estavam os filhos de Jó. É um vento muito seco. É um vento que vem do deserto. É um vento que sopra e faz murchar as ervas. Assim, nós temos várias referências. Eis do capítulo 10, 13. Jonas 4, 8. Secou a boboreira. O vento oriental. Gênesis 41, 6. E tantos outros. E temos também o vento ocidental. O vento ocidental traz forte chuva. Chuvas de bênção. Chuvas de vitória. Você pode ler Eis do 10, 19. O vento ocidental, 1ª reis, 17, 43, 45. Que trouxe aquela chuva. Então, nós temos esses quatro ventos. Mas aqui no Apocalipse, os quatro anjos estão sobre os quatro cantos da terra. Retendo esses ventos para que nenhum vento sopre. Não é até que. Para que nenhum vento sopre sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Até que seja selado. E vai ser selado os servos de Deus. Eles vão ser todos selados. Esses que serão selados são israelitas. Que vão ser salvos dos perigos eminentes. O anjo passa selando. Olha, veio outro anjo subindo da banda do sol nascente. Que tinha o selo do Deus vivo. Note que a besta também vai pôr o selo nos seus seguidores. Mas aqui são os seguidores que têm o selo do Deus vivo. A ideia do selo do Deus vivo contrasta com o livro selado. Então, o selo do Deus vivo inclamou com grande voz aos quatro anjos. A quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores. Até que hajamos assinalado na testa todos os servos de Deus. Então, aqui você tem a imagem do anjo assinalando na testa todos os servos de Deus. E aqui vai dizer o número deles. E ouvi o número dos assinalados. E era 144 mil assinalado de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, se é das tribos dos filhos de Israel, note que esses são israelitas. Fieis. Doze mil de cada tribo. Não é necessariamente que precisa ser esse número. Você precisa entender esse número como sendo literal. Nós podemos entender esse número como sendo simbólico. Olha, doze é o número das tribos. Doze é o número das tribos. Mil é o número da eternidade de Deus. Um dia para Deus é como mil anos. Mil anos como um dia. Então, doze é o número das tribos. Mil é o número da eternidade. E doze vezes doze é porque é doze mil de cada tribo. O número pode ser um número considerado simbólico. Não precisa ser exatamente literal. Então, o anjo selando o povo de Deus. O povo de Deus é selado e marcado. E esse selo do povo de Deus contrasta com o selo da besta em Apocalipse capítulo treze. O selo da besta. Então, note aqui os cento e quarenta e quatro mil. Aí, doze mil de cada tribo. Eles são assinalados. Esse é o povo de Deus que está na terra. Muita gente faz confusão achando que é só cento e quarenta e quatro mil que vai para o céu. Note que esse povo está na terra. Diz que eles estavam na terra e foram assinalados. Os anjos estavam segurando os ventos para que não soprassem sobre a terra até que todos eles fossem assinalados e recebessem o selo de Deus. Então, esse selo de Deus é porque estão na terra. Aqui vai haver duas multidão no capítulo sete. A primeira dos doze mil de cada doze tribo. Doze mil vezes doze, cento e quarenta e quatro mil. E depois, se você olhar o verso nove, no céu. Depois dessas coisas, eu olhei e disse uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro. Então, a grande multidão está no céu. Há um erro as pessoas pensarem que é só cento e quarenta e quatro mil que vão para o céu. Como tem um grupo aí que ensina isso daí, esse grupo não lê direito a Bíblia. Porque os cento e quarenta e quatro mil estão na terra, recebem o selo de Deus. E no céu, no sete e nove, há uma grande multidão que ninguém pode contar. Ou seja, uma multidão inumerável. Que ninguém pode contar de todas as nações, tribos, povos e línguas. Os cento e quarenta e quatro mil é os israelitas, o remanescente fiel. A multidão que vai estar no céu não são só israelitas. São de todos os povos, tribos e nações. E ninguém pode contar, vai estar diante do trono e do cordeiro. É importante entender isso para que a gente não caia nessas redes. Que diz, é os cento e quarenta e quatro mil que vai para o céu. É gente que não lê a Bíblia. Por isso que nós estamos aqui ensinando a Bíblia para você. Cento e quarenta e quatro mil são das doze tribos de Israel. E há uma grande multidão no céu. Vamos ao simbolismo disso. O capítulo sete é um interlúdio. Ou seja, um parêntese entre a abertura do sexto selo e do sétimo. Os quatro anjos que seguram os quatro ventos representam os quatro pontos cardeais da terra. E esses ventos são ventos de destruição. Note que eles são segurados para que não danifique nem a terra nem o mar. Então são guardados. Lemos em Isaías capítulo 11 verso 12. E essa é a escola de interpretação canônica que usa o cânon da Bíblia para interpretar a Bíblia. E esse é o princípio da hermenêutica. A regra número um da hermenêutica. A Bíblia interpreta-se a si mesmo. Você não precisa inventar coisas. Na Bíblia há a própria interpretação da Bíblia. Isaías capítulo 11 versículo de número 12. Lemos assim Isaías 11 e 12. Está escrito. Ele levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá e congregará desde os quatro confins da terra. Está aí os quatro cantos da terra. Daniel capítulo 7 verso 2. Também lemos assim no livro do profeta Daniel capítulo 7 versículo de número 2. Eu vou ler para você o que o profeta Daniel escreveu no capítulo 7 e 2. Falou Daniel e disse. Eu estava olhando na minha visão de noite e eis que os quatro ventos do céu combatiam no grande mar. Está aí os quatro ventos, os quatro cantos da terra. Tem a ver com o apocalipse. O anjo que vem subindo do lado do sol nascente representa o remanescente. E isso Ezequiel já fala. Olha a interpretação de escola canônica aqui. Ezequiel 43 verso 4 está escrito. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta cuja face está para o lado do oriente. O lado do oriente é o lado do sol nascente. O 144 mil representa o remanescente de Israel. O número aqui, cremos, que é simbólico e não literal. E representa o número total do povo de Israel. Outra interpretação que é feita dos 144 mil é que representa a igreja. Ou seja, o novo Israel. Gálatas 6,16 fala em Israel Deus. Mas aqui envolve a teologia da substituição. Que acredita que a igreja substituiu Israel. Nós cremos que Deus não substituiu a igreja por Israel. Nós cremos que Deus ainda tem um plano com a nação de Israel. Porque Deus fez promessas a essa nação. E o próprio Paulo diz que Deus não rejeitou o seu povo. E que no final todo Israel será salvo. Romanos 11,26. Assim, os 144 mil nessa interpretação. Que é o Israel de Deus. Representaria a igreja militante na terra. Apocalipse 7,1 a 8. E o 9,17. Que a igreja, que a multidão, que ninguém pode contar. Representaria a igreja triunfante no céu. É isso que muitos acreditam que representa. Não é a igreja triunfante no céu. Outra interpretação. E aqui eu gosto de dar várias interpretações. Mas a outra interpretação que é feita dos 144 mil. É que eles representam aqueles mártires na abertura do quinto selo. Que estava debaixo do altar e clamava pela vingança do sangue. Mas essa interpretação também suporta as duas testemunhas do capítulo 11. E os 144 mil, que agora estariam no capítulo 14, no Monte Sião. Foram comprados entre os homens como os primeiros frutos. A interpretação que representa os mártires embaixo do torno mostra que o número agora está completo. Lembra que foi dito a eles, para que eles descansassem até que o número fosse completo. Contudo, essa ideia relacionada aos mártires não pode ser conclusiva. Porque aqui eles são das doze tribos. O que simboliza a ideia de completude. Essa ideia de completude. Muito bem, com isso nós esperamos ter respondido algumas perguntas dos 144 mil. Que vão aparecer novamente no capítulo 14. Junto com o Cordeiro. E lá vão dizer que eles são virgens, não é? E aí é outra interpretação que nós vamos ter que fazer lá no capítulo 14, amém? Com isso nós concluímos. Nós vamos entrar agora no sétimo selo e as sete trombetas. O sétimo selo e as sete trombetas no capítulo de número 8. Não perca. Então, capítulo 7 é o interlúdio entre a sexta o selo e a sétima. E serve para nós vermos aqueles que estarão na terra, não é? Sendo selado, recebendo o selo de Deus e a igreja triunfante que estará nos céus já com Cristo. Note também, eu quero terminar com isso, que no capítulo 7, esses que estão no céu vieram também da grande tribulação. É a pergunta que é feita no 7 e 13. Um dos anciões me falou, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse, Senhor, Tu sabes. E ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Muita gente pergunta, vai haver salvação na grande tribulação? Ora, de acordo com Apocalipse 7, 14, sim, esses vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam o sangue do Cordeiro. A salvação continua sendo pelo sangue do Cordeiro. Então, a gente diz, ah, a pessoa vai ter que dar a sua própria vida para se salvar. Não, quem deu a vida foi Cristo. Mesmo os que vêm da grande tribulação tiveram que lavar as suas vestes e branquear no sangue do Cordeiro. Então, haverá salvação na grande tribulação, sim. Quem sabe uma parte desses vieram dessa multidão. Quem sabe outra parte veio e tem a ver com o quinto selo das almas que estavam debaixo do altar. Mas esses vieram da grande tribulação. Que Deus se abençoe. E nós voltamos para o próximo vídeo para falar do sétimo selo e as sete trombetas. do juiz Deus, sete anjos com as sete trombetas, na abertura do sétimo selo, no próximo vídeo. Não perca visão panorâmica do Apocalipse. Deus se abençoe. Amém. Amém.